Fala Nação Tricolor trazendo mais notícias do Esquadrão para você. Já se inscreve no canal para se manter atualizado de tudo o que postamos por aqui. Gilberto promete a mesma disposição nos próximos jogos e exalta o elenco após pré-temporada em Manchester. Antes de enfrentar o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano, o lateral-direito Gilberto realizou entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 26. Após boa atuação contra o Jacobina, o lateral destacou a importância da rodagem do elenco após a pré-temporada realizada em Manchester e falou sobre a concorrência que terá na sua posição com a chegada de Santiago Arias. O torcedor pode esperar da gente a mesma disposição dos últimos jogos e a gente vem trabalhando isso na pré-temporada, ter a mesma mentalidade em todos os jogos seja qual for o campeonato e o adversário. Quem decide é o Rogério Ponto e disse o atleta. Gilberto relatou as dificuldades para se adaptar após chegada em um 2023 difícil do Tricolor e projetou uma temporada ainda melhor após a preparação na Inglaterra. Pra mim foi difícil a adaptação no clube, por chegar no meio da temporada e na situação em que o clube vivia, mas depois de uma boa pré-temporada junto com o grupo é diferente espero mostrar o meu melhor futebol agora. Fiz um ótimo jogo, não só em consistência mas também em números, agora é buscar esse jogo como exemplo para fazer sempre igual aos próximos, completou. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Esquadrão. Apesar da empolgação da torcida com a atuação do time considerado titular, o defensor destacou o trabalho da equipe técnica em rodar o elenco e acredita que os jogadores precisam se adaptar o quanto antes para estarem preparados para o calendário do futebol brasileiro. Foi muito importante trabalhar com todos os jogadores. Todos são importantes e vão ajudar, todos terão sua oportunidade. Foi o que mais aprendemos para lidar bem com a pressão do início de ano. Sabemos que apesar da gente ter que se entrosar o mais rápido possível e chegar na nossa alta performance, o calendário é difícil e exige pouco tempo de recuperação, nossa equipe técnica vai ajustar isso da melhor maneira possível, o professor Rogério vai saber lidar com isso então só temos que fazer nossa parte e estarmos preparados para tudo, destacou Gilberto. Gilberto também valorizou a chegada de novo lateral direito do tricolor baiano, Santiago Arias, demonstrando que irá competir à altura para que todos possam performar no melhor nível possível. A competição é normal, todos os lugares que joguei sempre houve uma concorrência muito boa, então isso só ajuda o Bahia a crescer e me ajudar também. Onde a concorrência significa que todos vão crescer. O tricolor de aço entra em campo no sábado, 27, contra o Bahia de Feira para a disputa da quarta rodada do Campeonato Baiano, às 16h, na Arena Cajueiro. O time que começa em campo deverá ser modificado mais uma vez para dar rodagem ao elenco como um todo. Bom tricolores, o que achou dessa notícia? Deixe sua opinião aí nos comentários. Volto a qualquer instante com mais notícias do tricolor para você.